Oi, eu sou a Karen, farmacêutica da Matéria Pura Farmácia de Manipulação. Vim aqui hoje para continuar a nossa série sobre menopausa. Hoje vou conversar com vocês sobre libido. A libido é uma coisa que incomoda muito as mulheres na menopausa. E por vários motivos, ela acaba diminuindo. O principal deles, como eu já falei para vocês, é a redução da taxa hormonal. Ele faz com que dê uma secura vaginal, com que a pessoa tenha menos vontade de sexo. E isso é comum. Pode ser ajustado com terapia hormonal, pode ser ajustado com fitoterápicos. Tem várias maneiras, depende de cada pessoa. Mas não é só isso que interfere na libido feminina. A libido feminina também acontece quando você entra na menopausa. A mulher acha que está ficando velha. Mas a gente pode envelhecer com qualidade, com vontade, tendo todo o risco. Ela acha que por estar envelhecendo, não vai mais ser desejada pelo marido. O corpo não vai mais estar tão bonito que nem era naquela época, antigamente. E isso tudo interfere na libido feminina. Além do que, durante o ato sexual, pelo ressecamento vaginal, às vezes pode dar um pouco de dor. E como a mulher é muito de cabeça, a libido vem também da parte mais neuronal. Isso interfere. Do eu, a gente tem mania de para, para ver o que pode estar acontecendo. Vamos lá. Todos eles têm como tratar. A gente consegue tratar o ressecamento vaginal com cremos vaginais à base d'água, para hidratação, tanto de dentro quanto de fora. O ideal também é consultar o gineco. Ele pode ver se é melhor fazer a reposição hormonal. Se às vezes a gente não precisa de um antidepressivo. Ah, mas é todo mundo que entra na menopausa tem depressão? Não. Mas acontece. E acontece por esse monte de coisa, esse monte de transtornos dentro do nosso organismo. E o fato da gente achar, ai, tô ficando mais velha. Será que meu marido vai me querer? Será que eu tô bonita? E a gente tá. É uma beleza diferente dos 20. Mas ela existe. E ela pode ser muito bem trabalhada. Então, não esqueça. Pode consultar uma das nossas seis farmacêuticas. Que estão à sua disposição dentro da Matéria Pura. Tanto de Porto Alegre quanto de Carlos Barbosa. E consultar o seu gineco. E quando consultar o seu gineco, não esqueça. Paga a receita para fazer na Matéria Pura. A gente tá apta a fazer toda a medicação que você necessita. Da maneira adequada, com a melhor qualidade. E tudo isso, pra que faça com que essa fase da menopausa seja a melhor fase da vida da mulher. Tudo isso você encontra na Matéria Pura. Tanto de Porto Alegre quanto de Carlos Barbosa. Em Porto Alegre, nós estamos na Cristóvão Colombo 2009. Quase esquina com o Dr. Timóteo. Em Carlos Barbosa, na Rua Rio Branco. Ah, você não é dessas cidades? Não tem problema. Pode pedir pelo WhatsApp, pelo Instagram, por e-mail, por telefone. A gente tá apta a lhe atender de todas as maneiras. Pode pedir, normalmente quem lhe atende é uma farmacêutica. E estamos à sua disposição. Tchau. Tchau.